Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, público que nos acompanha, meus colegas da administração municipal, meu boa tarde. Antes de ser um vereador, eu sou um funcionário público municipal. Eu estou vereador, mas sou um funcionário público municipal. Também um funcionário público municipal, muito prestes a se aposentar. E não tenho nenhum carguinho de confiança. Então, meus amigos, eu sofro como vocês, padeço como vocês, toda essa situação que se avizinha. Nós estamos às vésperas de uma crise, ou já passando por ela, e é importante entender como acontece uma crise. No meu entendimento, nós temos dois tipos de crise. Uma crise que é causada por catástrofes, uma crise quando nós temos um tsunami, um vulcão, uma tormenta, ou as demais. Todas as demais são crises anunciadas. As crises anunciadas são aquelas onde a gente já tem uma expectativa de que ela aconteça. E é nesse sentido que talvez tenha faltado um pouco de resguardo, um pouco de atenção do município. Aliás, uma crise que também acontece a nível nacional e, portanto, o pecado é maior. Infelizmente, o que a gente sente, e que pode estar acontecendo, é um ato de inconsequência. O salário do servidor, ele não pode ser prejudicado. E eu até vejo o prefeito fazendo alguns movimentos no sentido de tentar compensar da melhor maneira possível isso. Mas eu não sei se um abono é a melhor maneira de fazer isso. Os funcionários querem as suas incorporações. O vale-compra é um direito adquirido. E é um direito adquirido pelo funcionalismo e pelos aposentados. Como vai ser feita essa reposição? A gente não sabe. É preciso encontrar uma forma, porque não é o nosso funcionário público que tem que ficar nesse prejuízo. O funcionário, quando se aposenta, e como disse, eu estou muito prestes a se aposentar, é quanto mais ele precisa desses recursos. É quanto mais ele gasta com medicamentos. É quanto mais ele carece de toda atenção, de todo respaldo. Então, nesse momento, ele não pode ser desamparado. Nós entendemos aí que estamos prestes a ter uma inflação galopante. Já se anuncia, possivelmente, uma inflação de 15%, extraoficialmente, uma inflação de 15% até o final do ano. Então, essa reposição, inclusive, que está vindo aí, ela já vai chegar defasada para nós. Eu espero que o ato desta Câmara, de ter revogado os seus salários, um gesto apenas simbólico, que a gente sabe que não impacta absolutamente em nada, sirva como exemplo para que o Poder Executivo repense e entre em um diálogo, novamente, com os servidores, no sentido de construir uma condição mais digna para os nossos funcionários. Eu gostaria também de falar que, na semana que passou, nós estivemos reunidos no Ministério Público com o Dr. Luiz Fiuli de Castro, mais uma vez para discutir a condição do aterro, porque, neste dia 25, como membro da Comissão do Meio Ambiente, nós vamos fazer uma audiência pública aqui para discutir, mais uma vez, o aterro sanitário. Por fim, eu gostaria de comentar um assunto que, desde os primeiros momentos nessa casa, eu chamei a atenção. É sobre as condições do asfalto na rua, na Avenida José Vicente Aiello. Nós estivemos acompanhando ali, é um local que eu passo, toda semana por lá, um asfalto muito ruim, que foi construído por empreiteira CGS, contratada pelo DR. E esse asfalto aí, é um asfalto bastante precário, coloca em risco a vida dos bauruenses, porque é uma avenida que não tem acostamento, é uma avenida que a gente sabe que as pessoas se dirigem para chácaras, a iluminação é muito precária, então nós já tivemos, inclusive, mortes nessa avenida, e eu pediria que a TV Câmara colocasse, então, algumas imagens sobre a nossa matéria na José Vicente Aiello. Nós estamos aqui na Avenida José Vicente Aiello, que recentemente foi entregue com um novo asfalto. Estamos aqui com o vereador Artêmio, que além de vereador, também é usuário daqui, né? Vereador, o que o senhor presenciou aqui nos últimos dias, que chamou a atenção do senhor? A nossa preocupação por esse local de grande trânsito é a quantidade de buracos que tem nessa pista aqui, principalmente pelo pouco tempo que tem o asfalto aqui. O asfaltamento aqui é cerca de dois anos, aproximadamente, ele está totalmente deteriorado, um risco muito grande para todo mundo que passa por aqui. São buracos que, às vezes, durante uma chuva ou à noite, pela pouca iluminação, comprometem a vida das pessoas e colocam em grande risco. A gente sabe que aqui também não tem acostamento, Então, assim, a possibilidade de acontecer um acidente sério e grave aqui é muito grande. Por isso a gente entrou com alguns pleitos, alguns pedidos em relação à prefeitura. Entretanto, a prefeitura não é responsável por essa pista aqui. É o DR, juntamente, que contratou a CGS. Então, nós entramos em contato, a Secretaria de Obras praticou uma intervenção e parece que, finalmente, eles estão iniciando as obras aqui nesse local. Vale a pena a gente ressaltar aqui, vereador, que não é só fazer o recap, né? Só o tapa-buracos aqui. Aqui, acho que é uma obra um pouco mais profunda. Acho que o senhor vai ter que fiscalizar mais aqui, prestar mais atenção no trabalho, né? Sim. As informações que nós obtivemos, inclusive, é que a principal preocupação é com a drenagem que foi mal feita, além de ter sido feita uma crosta muito fina de asfalto nesse local. Então, o asfalto, na verdade, não está sendo prejudicado pela água da chuva. Ele está deteriorando mesmo por infiltrações e por outras questões aí de má qualidade do asfaltamento local. Então, é preciso não só que se faça reparos, que se venha um tapa-buraco aqui, mas que se mexa, inclusive, na estrutura desse asfalto. Não é o que se espera, né? Apenas dois anos já está nesse estado, ainda mais uma via como essa avenida, de grande fluxo de carros, como a gente está percebendo aqui. Não para de passar carro aqui, né? É um serviço mal feito, um serviço de má qualidade e, infelizmente, com esse pouco tempo, a gente já observa a obsolescência desse asfalto aqui. Então, há precariedade em todos os níveis. A gente espera que seja feito um conserto bem feito, um conserto devido e que se pense, inclusive, nas próximas, né? Porque é uma situação que, pelo que a gente está sentindo, ela vai continuar acontecendo. E nós sabemos que a empreiteira, bem como o DR, tem responsabilidade, pelo menos, sobre a garantia de cinco anos sobre esse asfalto. Tá certo, vereador. Muito obrigado pelas informações. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente. Infelizmente, parece que nós estávamos sendo proféticos. O asfalto já está feito, né? Esse conserto já está feito. Durou apenas um dia. A CGS esteve lá e nós passamos lá novamente. E, infelizmente, o que nós vimos é que eles colocaram uma camadinha de asfalto em cima de tudo, a famosa casquinha. E nós vamos continuar padecendo ali de novos buracos, novos problemas no asfalto, muito em breve. Provavelmente, essa empreiteira vai ficar nos visitando durante os cinco anos, durante a sua garantia. Nós vamos conviver com essa empreiteira continuamente, interrompendo o trânsito naquela região, para pôr uma camadinha de asfalto, sem resolver o problema definitivo, que é de estrutural. Ou seja, é muito mais embaixo. O problema é maior ainda. Infelizmente, eu acho que a Secretaria de Obras e a Prefeitura, só mais um minuto, deveria acionar tanto o DR, que contratou a CGS, para que se fosse feito o conserto e o reparo devido, e não apenas essa camadinha de asfalto ali, como remediamento de uma situação crítica. Muito obrigado. Obrigado.